Sim, Gestalt está aqui no servidor chinês, já está na abertura do jogo e nesse vídeo nós vamos dar sumos do Gestalt, iremos falar um pouquinho do que eu espero comprar ele no PVP e também sobre o Albafka de Peixes, que já tem o evento dele e possivelmente poderá ser o próximo cavaleiro a ser lançado no servidor de teste. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo do canal do Nensan, que seria a Wake, então bora lá dar tiro no Gestalt. Também vou apresentar aqui os eventos que nós temos na atualização do servidor chinês, beleza? O Gestalt estava lá com aquela parada de receber um buff, mas o buff na tradução que eu realizei não está muito claro. Eu vou apresentar aqui para vocês também antes de dar o tiro que a gente vai começar o bate-papo, né? Aqui está aquele evento que foi inclusive postado no Face do Sensei Ecotes, tá? Que você pode participar do dia 1º até o dia 20 de dezembro. Você pode enviar dois designs de skins do Albafka e, cara, é um evento bem interessante. Lendo aqui a referente à premiação, vai ganhar 10 mil alguma coisa, não sei o que seria esses 10 mil, tá certo? RMB, não sei que moeda seria essa, não sei quantos que seria convertido em reais. Eu lembro que antigamente, eu não sei se dava 2 mil reais na época que teve esse evento, só que para o cano de gêmeos, tá? Então é um dinheiro bem bacana, além de recompensas no jogo, como 10 mil diamantes e todos os SS, né? Que vai receber também e todas as skins para os vencedores, né? Pelo menos o primeiro lugar. Então, se você é um designer e gosta de CDZ, cara, é uma oportunidade até mesmo para, quem sabe, você colocar no seu currículo também. E vai ter uma votação, a gente, quando tiver aí a votação, a gente traz vídeo aqui comentando sobre cada design para vocês também, beleza? Então, continuando aqui sobre o Albafka, a gente vai falar mais um pouquinho dele na hora que a gente der tiro, tá certo? Então foi lançado aí o Gestalt, no caso aqui os eventos, eventos aqui, Lero Lero, né? Vamos ver se a gente pega alguma coisa aqui interessante, Roda da Infortuna aqui, só dá para duas vezes, né? Dá para três vezes igual no Global, Lero Lero pra caramba. Eventos de missões, aqui a restituição do lançamento do borboletão, né? E olha só, está bem próximo, né? O do Global com o servidor chinês. Foi lançado uma semana depois, né? O Global, restituição de tiro aqui do Gestalt, o modo história do Gestalt, aqui a troca, né? Enfim, temos o melhor evento aqui, que é o evento aqui das 12 casas, é bem melhor a recompensa, como vocês podem ver aqui, né? É um diamante, um fragmento de libra azul e acabou. É isso, são os eventos do chinês de lançamento de personagem novo, aí vocês comparam com os eventos que temos no Global, beleza? Vamos mostrar aqui a alteração que o Gestalt teve também. Então, vamos falar aqui do Buff do Gestalt. Ele recebeu o Buff nessa skill aqui, lembrando que, como vocês podem ver, o status dele, ele é um personagem papel, tá? Mas tem uma certa vantagem aí, principalmente para usar a XUMM na comp, tá? Mas, bora lá. Ele começa com até seis flechas, tá certo? E tem uma sinergia com essa skill aqui. O que que acontece? Para cada flecha que você tem, você tem até... É 5% de redução de dano quando você tem as flechas armazenadas e totalizando no limite de no máximo 30. Então, se você começar com seis flechas, você vai ter 30% de redução de dano. A gastou duas flechas, vai cair para 20% de redução de dano. Ah, eu dei duplo turno para o Gestalt, ele ganhou oito flechas. Um ataque base... Quer dizer, ele deu um ataque desse daqui e depois um ataque base. E oito flechas para ter 40% de redução de dano? Não, ele vai ficar com 30%. O limite é 30%. Ou seja, se ele tiver com seis flechas ou mais, ele vai ter o seu limite máximo, porque é 30% de redução de dano. E aí, vai diminuindo conforme os inimigos vão gastando a energia. Então, esse aí seria o buff que o Gestalt tem. Isso vai ser mais vantajoso, principalmente contra a exclamação de Atena, né? A exclamação de Atena build rápida. E o cano de gêmeos para não finalizar ele rapidamente, tá? Lógico que pode ter personagens mais rápidos aí, que podem gastar as flechas dele. E aí, ele vai ter menos redução de dano. Ah, veio um Wish e uma Comandante Pandora, gastou cinco flechas. E aí, ele ficou com uma flecha só. E aí, veio o cano e ele só tinha 5% de redução de dano. Vida segue, né? Vai ter situações que vai ficar da hora. Vai ter situações que... Beleza, ele já atacou flecha no inimigo e arrebentou aí. Esse Comandante Pandora vai tomar bastante dano. Diga-se de passagem, né? Então, vamos lá. Fazer aqui... Aquele tirinho, né? Vê a animação dele também. Cara, a animação dele tá muito foda. Isso daqui é quando o Yoga chega com a Atena criança, tá? A Saori criança. Ela tem o cabelo castanho no mangá, por isso que ela tá com o cabelo castanho, não é roxo. Porque somente no mangá, no anime, que os cabelos são todos coloridos. Normalmente, são cores mais realistas no mangá. Inclusive, eu acho que o Shun é castanho também. Não verde, o cabelo do Shun é verde. Então, por isso que ela tá com o cabelo castanho. E falando aí um pouquinho sobre aquela parte lá. Ele acredita que ele é um intruso. Que ele não acredita que ela é Atena, né? Porque ele já tem Atena. Do nada, chega uma outra Atena. Tipo assim, cara, você é uma Lero Lero. E é por isso que ele dá aquela flechada lá no Yoga e começa o combate dos dois, tá? Eu vou gastar aqui... 123, tá? Eu tenho o diamante pra comprar? Eu tenho o diamante pra comprar. Mas vamos juntar aí um pouquinho de diamante. Vamos pegar no hype do Albáfrica. Ver se eu junto umas 300 gemas do Albáfrica para... Estão ligados, né? Do Albáfrica pra... Ver se eu pego ele de cara aqui. Mas tá difícil. E vamos lá. Aqui as apostas. Esse aqui é o nosso gatinho da fortuna. Inclusive, aquele gato da fortuna que tava saindo aí. E é Lero Lero, tá? Acredito naquele gato da fortuna não, tá galera? E tem cupons. Não existem cupons nos chineses. Eu vou mostrar também no Nemplay Responde, né? Que eu vou editar. Não tem a imagem ainda. Pedi a galera, mas ninguém mandou pra mim, ó. Mas eles não tem cupons aqui, ó. Eles tem dinheiro mesmo. Você já paga, é no cartão, tá? E tem também aqui os diamantes dourados. Esse aí são os cupons. Então se não existe cupons no chinês, como vai ter gato com cupons? A menos que eles lancem cupons aqui, mas eu acho meio difícil. Então vamos lá. Primeiro os 10 tiros. Aproveitando que a gente vai começar aqui. Aqueles tiros, ver se a gente tem personagens novos no banner aqui também, né? Que não são incluídos na pool do global. Não se esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar. E bora lá. Foi ridículo aí. Mas vamos falar aqui sobre o evento do Albafica de Peixe. Por ele ter esse evento, o evento deve encerrar, talvez deve lançar no Natal pro Ano Novo. Acho que dia 26, que eles vão encerrar as escolhas de dezembro. Então, na próxima atualização, deve ter eles lançado no jogo as skins. E por ele já estarem trabalhando o Albafica, talvez ele possa ser o próximo. Tem grande chance dele ser o próximo, que já está montando o hype aí. Talvez possa ser o banner de Ano Novo que nós teremos no servidor de teste, né? Que provavelmente vai chegar em fevereiro no servidor global, né? É, porque o Gestalt vai ser em janeiro, beleza? E é isso, inclusive já tem um vídeo aqui no canal mostrando minhas expectativas sobre o Albafica, que eu acho que ele pode trazer uma mecânica de envenenamento, uma mecânica de... Veio um S agora, de sangramento, que é o que ele mais usa no anime. Eu tenho até a animação dele lá, editei bacaninha pra vocês no vídeo. Pra quem não conhece o Albafica também, vê como é que é as skills do Albafica no anime The Lost Canvas, tá? Então, se vocês não viram, link nos caras também, um vídeo aí bem bacaninha, bem... Como fala? Bem descontraído também, né? Uma coisinha mais fora da caixa. Agora vamos falar agora sobre o Gestalt. A minha expectativa é sobre o Gestalt, eu não acho que ele vai ser um personagem tão top assim, mas eu vou tentar procurar gameplays dele nos duelos galácticos, tá? Talvez hoje eu faça o live nos duelos galácticos, talvez umas uma hora procurando o replay dele aqui, pra ver se encontro ele, pra ver o potencial de dano e quais são os combos que a galera deve usar aí com o Gestalt ou não. Mas a minha expectativa é que... Não sei. Eu acho que ele vai ser um personagem... Ó, mais um S aqui, pelo que parece. Um personagem que vai ser interessante, mas eu quero ver muito dano que ele vai causar. É divino. Vamos ver muito dano que ele vai causar e é isso, o bom dele é que ele vai causar dano nos inimigos conforme... Sem gastar energia. Isso é muito bom. É tipo o Tanatos, tá lá arrebentando inimigos. Só que o problema dele vai ser a Juni e a Saori, véi. A Juni, Saori e Hypnos. Eu quero ver, inclusive, gameplays que não tem a Saori, Hypnos e Juni. É aí que eu vou realmente ver o potencial dele ou não. Nossa, veio o Capricórnio errado. Não, então é Sagitário também, não é Capricórnio não. Viajei na Maonese. Ah, eu queria saber mexer nesse evento aqui, galera. Eu tô perdendo gemas nesse evento. É um evento que você fica respondendo perguntas, alguma coisa assim. E aí você ganha umas gemas extras, se eu não me engano. Aqui, vamos ver aqui. Ah, tá vendo? Acho que é tipo o Quiz aqui. Vamos clicar em todos aqui, ó. Gravou aqui essa bosta. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Ó, vou chegar pro menu 3, pro menu 3. Tô quase chegando no 3. Barrinha tá quase no 3. Pô, não foi, velho. Não vai mais, não? Ah, enfim. Não vou ficar mexendo nessa merda também, não. Temos ainda 45 tiros. E é isso, a minha expectativa do Gestalt. Inclusive, é agora. Vamos ver se vai ser agora que ele vai aparecer. Pra nós. Eu também vou... Talvez sair à noite o vídeo do... O vídeo do... Qual o nome dele? O Camus Divino, jogando com ele tudo 1, tudo 3. O que eu achei sobre ele. Mas se vocês já quiserem ver a live que eu fiz ontem. Ela vai estar indicada aí no final do vídeo. Lá no NemLive. Inclusive, aproveita lá, deixa o seu like e sua inscrição pra gente bater aquela meta de 1k também, galera. Tá faltando um pouquinho pra gente chegar nessa primeira meta lá. Liberar a comunidade, conseguir monetizar o canal, conseguir fazer post, enquete na live lá também. E você ser notificado quando sair live, né? Ou tiver online lá, jogando CDZ, outros jogos, né? Tô jogando muito Metal Revolution em live. Você pode ir lá bater papo comigo, CDZ ou não. Independente se eu estou jogando CDZ ou não. Então, você pode perguntar lá sobre o CDZ e tirar a sua dúvida ao vivo comigo. Mais um S. Já tá na puro, véi. Poxa, eu gastei 300 gemas no Camus Divino. No vídeo do Camus Divino do chinês. Pra pegar ele. Foi o primeiro personagem que eu peguei por gemas avançadas aqui no servidor chinês. Cara, ele já tá na puro, véi. Tô chocado com essa informação. Chocado com essa informação, véi. Ah, eu tenho um upskill agora dele, véi. Estamos na reta final. Ainda dá pra pegar minha restituição. Ainda tenho 3 gemas de restituição, se eu não me engano. Tem a de 100 também aqui. Não temos que 60 nem 40. É 10, 30 e 100, se eu não me engano. Deixa eu gastar aqui a 5 pra eu pegar as outras 9 lá também, né? Ih, aqui bugou também, ó. Bugou, ó. Bugou, tá igual no Global. No Global fez isso no... No vídeo das 40 diárias do... Da conta principal que vai sair aí, né? Nos próximos dias, né, galera? Vou ver aqui onde tá o evento de restituição. Pega mais uma temporária. A de 3 nem tem... Nossa, de 3 nem dá. Peguei mais uma, peguei mais 3. E... Ah, peguei é frag, né, véi. Aqui eles não dão gemas de restituição, não. Eles dão é frag de restituição. Vamos ver eles. Nossa, próximo é 200, cara. Que loucura. Então vamos pegar nossa restituição aqui. Mais 9. Então vamos pra nossa penúltimo lançamento aqui. Cadê esse Sagitário aí pra gente? E comenta aí qual que são as suas expectativas sobre o... Nossa amigão aqui, Sagitário. Opa, chão de novo. Inclusive eu coloquei na enquete, na aba comunidade do canal, uma enquete. Falando de expectativas do próximo CR. Se tem lá os 5 piores CRs, que eu julgo 4 na verdade, 1 a sua escolha. Caso vocês não concordem com a minha lista. Entra aí na aba comunidade que vocês poderão conferir também como que tá o resultado do hype da galera. Porque, pô... Terra do Shiryu Divino, véi. É muita coisa. Ih, não apareceu meu nome aqui. Então flopou. O Sagitário não veio aí pra conta. Vem um outro Câmbio Divino. E é isso, Cavaleiros do Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Hoje à noite vai sair aquela review de Upskill do Câmbio Divino que eu achei, ó. Interessante. Eu acho que vai ser hoje, no máximo amanhã. Mas talvez deva ser hoje mesmo. Tá? E, no caso também, eu vou ver se eu procuro aqui gameplays do Gestalt para trazer pra vocês como que tá o potencial dele de dano, de perigo que ele vai causar aí nos duels galáxicos. Eu espero encontrar, né? Hoje é o primeiro dia de lançamento dele. Provavelmente vai ter umas gameplays de estratégias duvidosas que a galera ainda tá perdendo aí o cabaço com o... jogar aí com o Gestalt. Mas é isso, cara. Tá lindão, tá lindão. Gostei demais, véi. Então é isso. Vou ficando por aqui. Para mais vídeos estão ligados, vai ter alguns indicados nos cargos, como o vídeo de vocações do Camus, que foi o vídeo anterior a esse também. Vai ter o vídeo da Gestalt, gameplay aí com ele, que eu já trouxe aqui a minha avaliação de gameplay com ele. E até o próximo vídeo. Valeu e fui. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o evento do... Ah, é como... né? Tchau. Tchau. Tchau.